Até quando? Até quando nós, agricultores, vamos ser esquecidos pelos governantes? Até quando profissionais da área da saúde serão tão mal remunerados? Até quando professores ganharão menos do que eles merecem? Bom, galera, nessas horas que a gente pensa, pra que trabalhar tanto? Pra que ficar até tarde no serviço, trabalhar tanto, se esforçar além da conta? Trabalhar até no fim de semana e até tarde na lavoura? Pra que tudo isso? Olha, galera, em meio a essa pandemia que estamos vivendo aqui no Brasil, surgem tantas perguntas, né? Várias até sem resposta. A verdade, galera, é que não soubemos o dia de amanhã, né? Não soubemos até quando vai durar essa pandemia, mas sabemos que com Deus tudo é possível e para Ele tudo será feito da melhor forma. A moral da história é ter fé, orar, rezar, se ajoelhar, pedir pra Deus que intervenha sobre nós. Galera, uma frase que eu gosto muito de dizer, fé em Deus que Ele é justo. Seguimos, então, nosso trabalho aqui na agricultura, com todos os cuidados, trabalhando praticamente isolado, sem contato com ninguém, apenas com um trator. E pedimos pra você ficar em casa por alguns dias, tome suas precauções, pois se cada um fazer um pouquinho, daqui 10 dias a gente não verá mais nada, se Deus quiser, 10, 15 dias não veremos mais nada, a vida voltarão normal, nossos velhinhos não terão nenhum risco, nossa juventude também não, e nem nós da meia-idade. Tá bom, galera? Conseguimos o serviço? Peço que compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no canal no YouTube. Valeu, galera!